Música Na base, faz e solta a pala a cara Senta na pica dos crimes 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 Mulher, eu gosto quando tu sentar na vara Trinca na pica dos crimes Mas tu é safado Eu quero um ter Em cima da cama Vejo aqui na favela Eu sou fã verde e malandro Tem cara e carente, inocente, mano Senta na pica dos crimes Faz o tipo de santinha, mano Indecentemente sabe como é Incidentemente eu vim pra ver qual é Olhei pra ela, deu um mestre Ela jogou pro carro Indecentemente eu quero se envolver Senta na pica dos crimes Senta na pica dos crimes Senta na pica dos crimes Eu pensarei foder Ela acabou pra no pavador Ela acabou pra no pavador Eu aqui sem imaginando Ela acabou pra no meu cu Ela acabou pra no pavador Ela só tá na pica dos crimes Eu aqui sem imaginando Ela acabou pra no meu cu Eu cudo Eu cudo Eu Cudo Eu cudo